Sou mãe, feliz, determinada, sou mulher. Eu venho de uma família numerosa, de mulheres que fazem, mulheres que sabiam o que queriam, mas não tinham muita oportunidade e foram atrás. Ali todas nós sabíamos que cada um tinha que buscar o que queria para ser alguém na vida. Eu acho que ser mulher já é um desafio muito grande no ambiente corporativo. E essa é uma luta que a gente tem que travar o tempo todo. De mostrar que você está ali por conta da sua competência e já pelo olhar você percebe que essa pessoa não acha que eu devia estar aqui. Teve uma vez que eu fui numa escola, dar uma formação, e aí a diretora olhou para mim e falou assim, mas você, mulher, meu corpo docente é formado por homens. Falei, gente, como assim? E aí eu me enveredei pelo lado da educação para tentar mostrar, para tentar fazer de alguma forma diferente. Quando os meus filhos nasceram, eu tive a surpresa da síndrome de Down no meu filho. É uma mistura de sentimentos, eu realizando meus sonhos, segurando meus filhos nos braços, mas ao mesmo tempo ele tinha um problema, consegui cuidar dele do jeito que ele merece, com a atenção que ele precisa e merece. E assim que eles cresceram, foram se tornando mais independentes, eu consegui voltar a dançar, que isso para mim foi o maior ganho da minha vida. Luta, lute como uma menina. Eu sou forte. É isso que eu faço com muita paixão. E eu vou ficar emocionada, eu não quero. Que bobagem. Eu vou ficar emocionada, eu vou ficar emocionada, eu vou ficar emocionada.